Jornalista da Globo engole o choro ao vivo por causa do Pix do Bolsonaro e veja no que deu. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. Essa é a jornalista da Globo, Natu Zaneri. Ela quer que a polícia bloqueie as transferências de Pix feitas para Bolsonaro e disse É muito estranho esse monte todo de dinheiro. Se liga. Transferência de Pix porque pode haver respostas ali que não estão tão claras assim. Quem levantou essa bola foi a Liane Cantanhede na central da semana passada. Isso se confirmou como uma preocupação e hoje a Estué deu uma capa dizendo que a justiça iria bloquear esses 17 milhões de reais. Fui atrás. Existe uma expectativa de que isso possa de fato acontecer. Primeiro pelo interesse da polícia em fazer essa varredura. E segundo porque uma vez pedida e causando tanto estranhamento é muito difícil a justiça, uma vez havendo pedido a Ana Flor, não promover o bloqueio desses 17 milhões. Pois é, meus amigos. Dinheiro na cueca e dinheiro na privada a Natuza acha super normal. Agora, os eleitores orgânicos do Bolsonaro enviar 18 milhões ela acha muito estranho. Natuza, se ficar chorando vai ter mais 18 milhões. Galera, agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual nota a Natuza merece de 0 a 10? Deixa nos comentários.